Em Santa Bárbara do Leste, um incêndio destruiu uma loja de máquinas agrícolas. O estabelecimento fica na praça da Igreja Matriz. Nesse vídeo que tá mostrando aí, né, é possível ver algumas pessoas ajudando no combate ao fogo, né, com baldes d'água, né, extintor, no ovo ferido, graças a Deus, né. É, e aí é o seguinte, você vê que quando o bombeiro chega com aquele carro grande, né, é um volume de não sei quantos litros d'água, né, já demora a apagar. Imagina ali com o balde. E outra coisa perigosa é que é uma fumaça tóxica, né. Bombeiro quando entra, ele entra com a máscara. Mas aí como é que faz, Lamonê? Vai deixar o estabelecimento do vizinho pegar fogo? O povo ajuda mesmo, mas tem que tomar cuidado, enrolar uma camisa ali no rosto, né, uma faixa, uma máscara. Essa fumaça, ela é danosa pro pulmão, viu, meu amigo? É, mas ainda bem que nós estamos falando aí só de destruição material, né. Viva Santa Bárbara do Leste, né, viva o povo que trabalha na agricultura, né.